Maltinha, bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de online, Soccer Manager. Esta meia-final do modo carreira está a chegar ao fim, estamos mesmo na reta final e passam 8 treinadores destas duas ligas. Portanto, estamos quase a ter a grande final. Uma liga super competitiva, com 16 treinadores, todos com equipas muito fracas e onde há evolução de plantel. Vai ser uma final 12º modo carreira, linda de se ver. Ora bem, vamos ao que importa, vamos jogar a 26ª jornada do nosso modo carreira meia-final. Estamos ainda na meia-final, passam 8 treinadores então de cada meia-final. O nosso jogo é contra um treinador chamado Rodas Minas, jogamos fora de casa e desta vez optámos por jogar num 6-3-1, ok? O 6-3-1 é uma tática que tem andado muito na moda, é uma tática que tem sido eficaz e tem conseguido bons resultados. Esperemos que hoje tudo corra bem. Mas o jogo é fora e fora de casa a qualquer ponto é positivo. Maltinho, independentemente do resultado ou dos resultados, é muito importante deixarem um like no vídeo para apoiar o nosso canal. Agradeço sempre por isso. Obrigado a todos também pelo vosso apoio e estarem aqui a acompanhar-nos diariamente na nossa meia-final do modo carreira. Ora bem, temos duas oportunidades até agora, nesta primeira parte. Estou a custar. A nossa tática não está a deixar o adversário rematar, então nós estamos num jogo muito equilibrado, um jogo em que as duas equipas estão-se a anular. Nós queremos garantir o 8º lugar, portanto está tudo a correr bem se a gente garantir o empate, mas agora eles estão muito mais fortes. Uma oportunidade perigosa para eles e dá para perceber que a 2ª parte até agora está a ser deles. 3 oportunidades até agora. Faltam 20 minutos. Uma para nós. Faltam 10. Um cartão amarelo agora no fim. Vamos ver se não temos mais rematos, mas temos. Não. É uma substituição. Cartão amarelo para o Rodas Minas. E temos uma substituição outra vez aos 89 e o jogo acaba 0-0. 0-0, malta. É um bom resultado. Confesso que é um bom resultado. O jogo é fora. Mantemos o nosso objetivo de estar dentro dos 8 primeiros classificados. Isso dá-nos algumas seguranças. Ora bem, vamos então olhar a estatística do jogo. 4 rematos a 3. Muito bem. Muito bem. A tática cumpriu o seu dever. Foi pouco eficaz, mas também tirou eficácia ao adversário. O 5-4-1 anulou o 6-3-1 e vice-versa. Portanto, foram duas táticas defensivas. Nós ficamos a ganhar, porque jogamos fora de casa. Vamos já ver a classificação. O nosso alinhamento para o jogo de hoje foi assim. Sendo que aqui estava Coelho, que ficou suspenso. Mas foi um 6-3-1 bastante equilibrado. Rodei alguns jogadores. Por exemplo, o guarda-redes foi o suplente. No meio-campo joguei com os melhores e no ataque também. Portanto, foi só mesmo o guarda-redes titular que eu rodei. Entretanto, temos aqui os treinos a terminarem. Portanto, eu posso já pôr os jogadores a treinar. Para não me esquecer. Vou pôr aqui, por exemplo, o Nuno Gomes. Aqui vou pôr o Coluna. Aqui vou pôr o Correia, que está quase a passar de nível. E o Bento. Vamos olhar para os resultados e para a classificação. Portanto, nós empatamos com o Rodas Mimas. O Linique Telmo perde 3-0 com o Johnny Costa. O Carlos Gratival ganha 2-0 ao ADAio. Temos o Andrei a ganhar 4-0 ao David José. Mr. Zonin perde 1-0 com o Messi CR7. Boa campanha. Medinas empata em casa com o Canja. Bom resultado do Canja. Empatar contra o líder. O Pirro perde na sua casa com o próprio Estrilho. O Estrilho é tramaio. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, Estrilho. Que sorte. Em 5-2-3, tática extremamente eficaz. O Pirro deve estar revoltado com este resultado. Rafa a perder 3-0 com o Simões. Grande vitória fora de casa. Vamos olhar para a tabela de classificação. Medinas mantém o primeiro lugar isolado. A 4 pontos do segundo classificado. Messi CR7 e Johnny Costa a fecharem os dois o pódio. O Estrilho já sobe ao quarto lugar. E nós estamos aqui no quinto lugar com 39 pontos. Portanto, está tudo muito equilibrado. Passam os oito primeiros. Portanto, neste momento passava o Mr. Zonin. Simões aproxima-se. Portanto, importantíssima a vitória dele fora de casa. Pode com isto chegar à final. Porque se aproveitar os jogos em casa, pode conseguir. Mas isto ainda está imprevisível. Muito imprevisível, malta. É mesmo muito, muito imprevisível. Vamos ver quem chega. Aqui mais para baixo. O Pirro, com esta derrota, já não tem hipótese. Já não tem hipótese. Ele, se ganhasse, tinha 31 pontos. Portanto, ficaria a 5. E ainda era mais ou menos possível, mas difícil. Perdendo. O Pirro já não tem tantas hipóteses. Mas há que notar que foi uma grande recuperação. Ele teve em último quase sempre. E agora ganhou muitos pontos. Por exemplo, ao último classificado, que é o David José, ganhou 9 pontos. Portanto, ele teve uma grande segunda metade da época. No nosso caso, estamos numa boa fase. Com vitória, empate, empate, derrota. Vitória, vitória, empate. E agora temos um jogo em casa com o Carlos Gratival. Que é uma equipa forte da Liga. Tem um plantel poderosíssimo. É o melhor plantel da nossa meia-final. Olhando para a segunda meia-final. Já temos jogo. E já temos resultados. Esta ainda é a classificação antiga. Vou já atualizar. Ora, resultados de hoje da segunda meia-final. Temos Jorge a empatar. Desculpem. Jorge a empatar com o Leonardo Paiva. A Rusilaine consegue ganhar, por incrível que pareça, a Duarte Inácio, que está em segundo lugar, por 2 a 0. Acho que houve uma expulsão. A Rusilaine a aproveitar e a ganhar bem. O Cascão empata a 0 com o Pinto Blue. O Uruguainense perde contra o Lilo Jip. Temos o Mauro a perder também em casa. Contra o King. O Zé Tigreza ganha 1-0 ao Mr. José Carvalho. Temos o Metuzal em Severino a voltar às vitórias. A ganhar 3-0 ao Renato Paiva. E o Banharistas a empatar a 0 com o João Rodrigues. Ora bem, malta. Estes resultados são da Ronda 26. No entanto, esta classificação é da Ronda 25. E eu não sei porquê ainda não consegui atualizar esta classificação. O OSM demora muito. Então eu estou só a ver ainda a classificação que diz respeito aos jogos da 25ª jornada. Isto está a me irritar um bocado. Mas pronto. Não sei porquê que isto não está a atualizar. Isto já simulou há quase 10 minutos. E isto está sempre na mesma. Enfim. Não entendo. Paciência, malta. Vamos seguir. Vocês perceberam os resultados. Isto vai gerar algumas mudanças. O Metuzal em, por exemplo, tornou-se um bocadinho mais confortável nesta luta. Por exemplo, o caso do Cascão é mau. Porque ele empata, fica mais distante do 8º lugar. Há aqui situações a ter em conta. Depois podemos ver isso melhor amanhã. Ora, vamos ver então a batalha. E depois o campeonato regional português que está-nos a correr horrivelmente mal nas últimas 5 jornadas. Vamos lá então à batalha. Nós jogamos em casa, mas é contra a Roma. Um adversário poderoso. Se não me engano é objetivo 3. Ou 3 ou 5. Não sei qual é que é. A Roma tem uma ótima equipa, como é óbvio. Jogamos em casa, mas vamos em 4-3-3. Vamos corajosos em 4-3-3. Sem nada a temer. Bora lá. Vamos lá tentar ganhar isto. Era muito importante ganhar que a batalha está-nos a correr mal. Estamos a jogar contra o Top 15 Mundial. Gol. Messi. Temos o Messi na equipa. Eu contratei o Messi porque ele é um jogador já com alguma idade. E com o evento dos treinos dos jogadores mais velhos a evoluírem muito e ainda por cima há duas horas eu apostei em jogadores mais velhos. Ora bem, Messi. Põe-nos na vantagem do jogo ao intervalo. Muito bem. Vamos continuar. Bora. 2-0. Perisic. Muito bem, Perisic. Perisic que é um médio esquerdo e ele está a jogar numa tática de 4-3-3 na posição de médio centro. Isto põe-nos muito bem no jogo. Vamos conseguir aqui sacar uma boa vitória para nós. A ver se não... 3-0 Rashford. Muito bem. Grande jogo, malta. Grande jogo. 10 remates a 7. Vitória justa. Muito bem. O jogo do campeonato regional ontem foi assim. Estávamos a ganhar 2-0. Depois deixámos desempatar 2-2. Enfim, nem comento aquilo. Vamos ver os resultados de hoje. Portanto, nós conseguimos ganhar. Muito bem. O Jorge infelizmente perde. 1-0. Num jogo equilibrado. A porcaria do azar persegue-nos. Domesday ganha 6-0 com lesão e expulsão. Atenção aqui que mudou completamente o jogo. Mas aproveitámos muito bem e com uma vitória contra a Juventus. Grande resultado do Dragos. Muito bem. 6-0. Temos aqui o empate do Simões. Positivo. Fora de casa. O empate justo. Portanto, acho justíssimo este empate. Não há nada a dizer. Muito bem o Simões em 5-3-2. Por fim, Illuminati ganha também. Illuminati ganha num jogo difícil. Estava a ganhar 2-0. E depois ele tem uma expulsão no final do jogo que, em princípio, não interferia muito. 9 remates a 8. Jogo muito equilibrado. Nápoles-Assimilin. Jogo difícil. Equilibrado. Podia ter corrido de forma diferente. Portanto, jornada positiva pela primeira vez. Temos 3 vitórias e 1 derrota. Finalmente, Malta, uma jornada positiva para nós. Eles estão com os 3 melhores plantéis. É incrível. É incrível. O Jorge, não sei se tem dinheiro em caixa, mas não está muito bem a nível de evolução de plantel. Vamos pôr aqui já os jogadores a treinar para eu não me esquecer. E vamos ver os resultados da batalha. Portanto, resultados... Ah, e já agora posso mudar os jogadores que estão à venda. Porque aqueles que eu coloquei à venda são jogadores que não eram titulares. Eu nunca meto os titulares à venda porque corro o risco de eles serem vendidos e ficarmos sem jogadores. Vamos ter, por exemplo, aqui... Eu era para fazer bónus de nacionalidade portuguesa, mas depois arrependi-me. Está muito difícil com plantéis tão fortes. Então, eu para já estou a abdicar do bónus de nacionalidade. Reparem que eu estou a trocar jogadores que estão frescos por jogadores que estão cansados à venda. E com isto consigo fazer alguma rotação de plantel. Mesmo aqui o guarda-redes posso pôr perfeitamente o titular à venda. Porque por este preço eu compro guarda-redes melhores e frescos. Ora bem, vamos dar um olhinho no campeonato regional. Hoje jogamos fora. Portanto, este não é um jogo para ganharmos, muito longe disso. Mas já não temos nada a perder. Estamos numa fase em que não temos nada, nada a perder. Portanto, estamos praticamente fora do campeonato regional. Depois de termos uma sequência de três jogos em casa em que conseguimos um ponto. Foi vergonhoso. E a simulação tem sido cruel connosco. Hoje estamos sem pressão. Portanto, é a mim diferente se ganha ou perco. Portanto, estamos fora praticamente só por um milagre ganhando os jogos todos. É que podíamos voltar à luta. Portanto, a gente vai fazer o melhor possível. E decidimos optar por jogar em 4-3-3. Apesar de não querermos saber como isto vai correr. Estamos a fazer o melhor possível para ganhar jogo a jogo. Bora lá. 2 minutos. Muito bem. Um vermelho. Um vermelho. Obrigado. Obrigado. Vamos lá mais 5-0. Sim, senhora. Sim, senhora. Isto está demais. Eu não sei isto. Isto não foi uma coisa feita. Eu não sei o que é que isto é. Isto é inacreditável, malta. O que se tem passado é inacreditável. Vai para os 7 ou 8. Não há mais. É inacreditável o que se passa. Inacreditável. Eu estou completamente... Malta, o árbitro era vermelho. Eu fui em dureza... Eu queria ir em agressivo para arriscar. Fui em dureza normal. 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 6-0. Muito bem. Obrigado, OSM. Muito obrigado, OSM. Eficácia extrema logo no primeiro remate. Expulsão no minuto a seguir. E cá vai disto. Obrigado, OSM. Muito bem. Conseguimos então garantir aqui... Uma sequência de jogos absolutamente formidável. Portanto, temos duas fases. A primeira linha, em que estamos em primeiro. A segunda linha, em que passamos quase para o último. Muito bem. E atenção que nesta segunda linha temos 1, 2, 3, 4 jogos em casa. Enquanto que na primeira tínhamos 2 jogos em casa. E 4 jogos fora. Em 4 jogos fora conseguimos uma vitória aqui. Outra. 3 vitórias fora de casa. Tínhamos tudo para controlar a liga. Depois, de repente, contra o R-Tibas. É isto. É isto. Perdemos o jogo, não é? Aqui não levámos vermelho. Depois, a seguir num jogo fora. Demos o nosso melhor e estávamos numa boa fase fora de casa. Jogámos muito bem. E... Perdemos. Perdemos. Nada contra. É uma simulação. No jogo a seguir. Penalty aos 10 minutos. Expulsão aos 22. Mais um golo naturalmente por causa da expulsão. Mais outro penalty. E vai por aí fora a escalar por causa da expulsão. 5-0. Na nossa própria casa. 5-0. Esta derrota de 5-0. Meteu-nos neste jogo a seguir. Com 3 defesas disponíveis. Com médios fracos. Tínhamos 3 jogadores titularíssimos suspensos. E a nossa equipa é muito curta. Foi um risco que cometemos no início. Era muito curta. E por causa do 3-4-3. Que é a pior tática no competitivo que há. Atualmente. É das piores. Nós só íamos em 3-4-3. Ou 3-5-2. Se fosse hoje já mudava para o 3-5-2. Mas eu decidi o 3-4-3. Porque tínhamos 3 avançados potentes. Levamos 2-0. Portanto é um jogo em que jogamos completamente fora do nosso à vontade. Contra o treinador que ia em primeiro. Portanto perdemos 2-0. Portanto a derrota passada não só foi uma derrota de 5-0 horrível em casa. Como também originou esta segunda derrota. Depois estamos a ganhar 2-0 no terceiro jogo em casa seguido. Estamos a ganhar muito bem 2-0. Aos 79-2-1. Aos 84-2-2. Empatou o jogo. Num jogo muito semelhante ao da batalha. Um jogo em que dominamos. Somos melhores. E perdemos. Empatamos. Desculpem. Empatamos. Mas atenção que estávamos a ganhar 2-0 a 10 minutos do fim. Portanto tudo bom. Tudo muito bom. E aqui. Pronto. Foi o que se viu. Um jogo fora de casa. Difícil. E em princípio se calhar perdíamos na mesma. Podíamos. Era normal perdermos na mesma. Principalmente. Levando um golo logo aos 2 minutos. Só que aos 4. Uma expulsãozinha. E perdemos 6-0. Para quem está no campeonato regional. Sabe a importância que é a diferença de golos. É muito importante a diferença de golos. Ok? A diferença de golos é multiplicada por 2 no final da liga. Portanto. Se eu neste caso. Na tabela. Tenho menos de 9 golos. Significa que eu vou ter menos de 18 pontos. No cálculo dos pontos da tabela. Portanto estou a fazer uma época horrível. Por causa desta diferença de golos. Não é? É quase impossível escapar. A um 5-0 de expulsão. E a um 6-0 de expulsão. É quase impossível a gente escapar a isto. Ora. É assim a vida. Ramse em mais 2 dias suspenso. Neste caso vou reduzir para 1. E andamos nisto. É terrível o que se tem passado neste campeonato regional. Vai de mal a pior. A gente corre muito mal uma jornada. Na jornada a seguir corre ainda pior. Na jornada a seguir ainda pior. Na jornada a seguir ainda pior. E descemos de um primeiro lugar confortável. Há 6 ou 5. 6. Há 6 jornadas atrás. Um primeiro lugar confortável. Sendo que tínhamos 2 jogos em casa. E 4 fora. Estávamos em primeiro lugar. Mesmo só com 2 jogos em casa. Em 6 jogos. Em primeiro lugar. Éramos em teoria os favoritos a ganhar a liga. E de repente acontece isto. Uma sequência inacreditável de jogos. Inacreditável de jogos. Isto é inacreditável a todos os níveis. Eu não sei como é que está. Por exemplo. A nível de faltas neste jogo. A gente teve a expulsão aos 4 minutos. Não é aos 80. É aos 4. Em termos de faltas. Ele fez mais uma falta do que nós. Portanto. Ele teve a mesma agressividade. Foi mais faltoso do que nós. E foi uma equipa que jogou a ataque o jogo todo. Portanto. Nós tínhamos a obrigação de fazer mais faltas. Porque estamos a defender. Eles fizeram mais faltas de nós. Em princípio. Foram no mínimo e normal ou agressivo. É inacreditável. O que se passa outra vez neste jogo. Bem malta. Desculpem a revolta. O desabafo. É assim. Felizmente. A batalha está a levar outro novo rumo. Isto significa que. Fizemos uma boa jornada de batalhas. Nas duas rondas. Atenção aqui. Que tivemos muito bem. Recuperámos 9 pontos aos Titãs Arena. Porque. Aos Titãs Arena. Ontem estávamos a perder por. 6. E hoje estamos a ganhar por 3. Muitos parabéns por esta grande jornada. A estes 5 treinadores. Aqui estávamos a perder também por uma tareia. E recuperámos 6 pontos. Portanto estávamos a perder por 9. Agora estamos a perder por 3. É uma grande reviravolta. E estamos de novo na luta. Finalmente. Precisámos de uma boa jornada. E merecemos essa boa jornada. Já merecíamos mais há tempos. Mas hoje voltámos muito bem. A dar uma resposta. Parabéns também a nós os 5. E vamos ver se na próxima ronda. Conseguimos reduzir esta diferença. Ou até voltar à vantagem. Malta. Um abraço. Até amanhã. E desculpem lá os desabafos. Não se enervem comigo. Malta. Eu peço sempre um like. Independentemente dos resultados. Mas se vocês não quiserem dar. Porque eu chateei-vos de certeza à cabeça. Eu compreendo. Um abraço. Malta. Até amanhã. Fiquem bem. Ótimos resultados a todos. Boa sorte a todos. E vemo-me já no próximo episódio. Na hora do costume. Até amanhã malta.